Música Música Ai senhor Música 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 Ó, que lindo Nossa Cheirinha do negro Meu Deus, Rodrigo! Rodrigo! Ai! Ai! Ai, você voou! Ai, muito bom! Ai, muito bom! Ai, muito bom! Isso é muito bom! A gente vai de novo? Vamos! Ai, que triste! Meu espírito, essas partes aqui! Eu tenho mais medo dessas partes! Ah! Que negócio, Tri! Bonito isso! É? Agora eu consegui ver mais daqui de 5 minutos! Meu, isso é muito Tri! Que sonho! Muito bom! Muito bom! Ótimo! Tira, tira, tira! Pra frente, pra frente! Oh, desculpa! Muito bom! Segura, tira! Tira, tira!